O ministro Marco Aurélio acumula 25 anos de trabalho no Supremo Tribunal Federal e a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para celebrar o Jubileu de Prata. O ministro Marco Aurélio Melo foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, na presença de autoridades convidadas para a solenidade. Ao ser anunciado no plenário onde se realizaria a sessão solene, foi aplaudido de pé pelos presentes. O ministro Marco Aurélio Melo é carioca, tem 69 anos, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral por três vezes. A indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi em 1990 pelo então presidente da República, Fernando Collor de Melo. Na sessão solene, foi condecorado com o colar de honra ao mérito legislativo, representando os 94 deputados da Casa. Em seguida, ocupou a tribuna e, em suas primeiras palavras, falou sobre sua responsabilidade diante da homenagem. Permitam-me partilhar com a sociedade brasileira, com o judiciário, com o Supremo, última trincheira da cidadania. O que lhes posso dizer de útil? Voltemos os olhos, dando sentido à nossa existência, ao próximo. Em razão de compromissos oficiais, o governador Geraldo Alckmin não pôde participar da solenidade, mas ainda chegou a tempo para cumprimentar o ministro homenageado. Cumprimentar a Assembleia Legislativa, em especial o seu presidente, Fernando Capês, pela homenagem ao ministro Marco Aurélio. É uma homenagem à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Nós viemos aqui homenagear um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, um homem público de coragem, um homem público competente, um homem público que, em 25 anos, honra o Supremo Tribunal Federal e distribui justiça com bom senso, distribui justiça com humanidade. Parabéns ao ministro Marco Aurélio. Quando o reconhecimento ocorre, como está ocorrendo nos dias atuais, inclusive com esta homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos um estímulo. As nossas baterias são recarregadas para continuar na luta. Na luta em um serviço que é prazeroso e que, portanto, não implica fardo maior. Uma homenagem mais do que justa. A Assembleia Legislativa representa a população do Estado de São Paulo. Foram os 94 deputados que fizeram esta homenagem. E São Paulo, que é um Estado comprometido com seriedade, com trabalho, com princípios, reconhece e valoriza o trabalho do ministro.